Hey nenéns, quem está assistindo o meu vídeo? Tudo bom com vocês nenéns? Espero que assim que eu te conheço um passo de ótimo. O vídeo de hoje vem sendo me apresentando como nova demo do canal. O meu vídeo é deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E bom, vamos começar logo o vídeo, né? Depois no final eu falo qual é o meu canal e tudo mais. Bom, meus bebês, meu nome é Fernanda, tá bom gente? Minha comida favorita é pizza e brigadeiro. Minha bebida favorita é suco de uva e é com o meu nome refrigerante, tá bom nenéns? Minha cor favorita é preto e roxo, tá bom nenéns? Então nenéns, foi isso, né? Eu vou estar mostrando aqui o meu canal para vocês e para terminar o vídeo. Porque o vídeo não é muito longo e eu também vou arrumar um pouquinho o canal dela, tá bom gente? E vou também gravar vídeo quando ela não puder. Bom, ajude ela até 50, até o próximo vídeo, tá bom nenéns? Porque ela merece demais. Vocês poderão dar uma passadinha aqui no meu canal, que vocês precisam repetir, vai aparecer, tá bom? Eu mudei o nome, mas não precisa repetir, vai aparecer, tá bom? Nós estamos rumo a 110, vamos dar essa metinha até o próximo vídeo, aqui do canal dela e no meu, tá bom nenéns? Se vocês poderão dar uma passadinha aqui, como eu falei, né? Comentário, deixa o seu like, tá bom nenéns? E desflopar. Então nenéns, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau até o próximo vídeo. Beijos, tchau!